Música Salve galera, acompanha o meu canal no Youtube, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo Hoje vamos mostrar os novos upgrades que vamos estar fazendo o gol A saga do novo projeto do Voyage Então acompanha aí Podemos ver aqui na parte interna Foi desmontado todo o painel O painel todo desmontado aqui, o tabeliê Aqui no caso é um painelzinho satélite né E vamos estar colocando a caixa evaporadora A caixa do ar condicionado Como vocês podem ver o kitzinho está todo completo As mangueiras Aqui no caso o renovador O filtro secador Mas vamos estar substituindo Todo completinho o kit do ar condicionado Foi retirado o painel né O carro ainda continua com os bancos recaros Ponto dar uma reformada Primeiro vamos estar colocando essa caixa evaporadora no lugar Fazer o ar condicionado funcionar O novo projeto que estamos em mente Para depois refazer aqui a interna Trocar os forros de porta Como eu havia dito aí no último vídeo Fazer uns acabamentos internos aqui Mas também outra coisa aqui Mostrar o motor Retiramos o motor No lugar Vocês podem ver que o motor está aqui Retiramos o motor aqui do Voyage Também vamos vir com o projeto aqui De mecânica nesse carro Vocês vão estar acompanhando aí nos próximos vídeos Mostrar qual motor que eu vou estar colocando nele aqui É isso aí Isso aqui é a iniciativa do projeto Do Voyage Como vocês podem ver aí É um vídeo de demonstração Para não ficar parado O canal Mostra aí como que está o andamento do projeto Está todo desmontado o carro Tanto o motor como o interior Aqui no caso onde vai o motor de ventilação do ar condicionado O meu carro já é um carro Que tem a direção hidráulica Então esse projeto além do motor Vai ser um carro Que é um Voyage 95 Que ele tem quatro portas Direção hidráulica E ar condicionado Então acompanha aí E fica por dentro dos vídeos Para não perder nenhum Que vai sair muito vídeo legal Sobre esse projeto aqui É um projeto Que estamos pegando um carro Para fazer O uso dia a dia Vai ter potência de motor Mas também vai ter que ter o conforto O conforto da direção hidráulica Do ar condicionado gelando Projetozinho bacana Acompanhe aí no canal Para ficar por dentro E esse projeto vai ser top Vamos começar aqui a limpar o cofre Tirar toda essa crosta de óleo aqui Sujeira do cofre Tirar esses fios aqui Essa montoeira de fio aqui Fazer um cofrezinho um pouco bonito aí Então Acompanhe os vídeos aí Valeu Tchau 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 Tchau